A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A primeira dúvida em relação a onde vai ficar o cooktop Na primeira bancada, diferente pra sala, ou na bancada encostada na parede? A vantagem de ficar na bancada virada pra sala é que eu posso cozinhar conversando com as pessoas que estão na sala A desvantagem é que fica uma coifa bem no meio da sala E eu tenho um lindo lustre de murano que vai brigar um pouco com a coifa Além disso, se o cooktop ficar na bancada da parede, de certa maneira a sala fica mais protegidinha De, você sabe, né? Aquela batata frita Brincadeira, eu não faço batata frita A segunda dúvida é um pouco mais complexa Pelo seguinte, aqui tem uma coluna Então, eu tenho duas alternativas Uma, eu quebro esse pedacinho de parede pra fazer um armário no terão Que vai ser um armário pequenininho E ele vai retirar A outra alternativa é não fazer o armário E tirar um pedaço do banheiro de serviço lá E fazer uma dispensa grande, mas que não é virada pra cozinha Tem essa desvantagem, né? Foto, vida Isso tem o que pensar Terceira dúvida do dia É o seguinte Eu decidi que eu vou trocar o piso todo da sala E a sala e a cozinha vão ter o mesmo piso Mas eu não sei se eu consigo achar esse piso ainda no mercado Nesse caso, eu tenho que tirar o piso todo Pra colar uma nutrição A dúvida é Será que eu já faço isso nessa etapa da reforma Que é só de demunição? Ou espero pra ver se tem piso Mudo piso, mudo piso Ou se tem uma bicicleta, não sei